Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carla Pará e eu tô aqui, quem sabe, para te ajudar na escolha do seu perfume ideal. Esse aqui é um canal de perfumaria, portanto, se você gosta de perfumes e curte esse tipo de assunto, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Também tem o meu Instagram que é carlaparaperfumaria, ok? Olha gente, hoje eu vim falar de uma fragrância muito especial, hoje eu vim falar de Burberry Bridge Whedon Floral, essa fragrância aqui, tá? É uma fragrância que foi lançada em 2015, é um Old Toilette, cujo perfumista foi Francis Tudy, um perfume bem feminino e toda a coleção de Burberry Bridge Whedon, inclusive o Floral, que é esse aqui, foi inspirado na adrenalina e na energia de espetáculos de música ao vivo, né? Especificamente do espetáculo de música de rock e esse aqui vem com a ousadia e a independência do rock. Isso é o que a Casa Burberry menciona, fala sobre o conceito da coleção, né? Foi o jeito em que a Casa Burberry tem de fazer uma comunicação com seus consumidores, apesar de que eu não concordo com isso. Eu acho que Burberry Bridge Whedon, tanto o tradicional quanto o floral, são fragrâncias suaves e sutis, não combinam muito com essa questão de adrenalina e energia, de música ao vivo exclusivamente de rock, mas enfim, isso também chama a nossa atenção, faz com que a gente também fique curioso e passe a gostar e fique intrigado. Poxa, por que será que associaram isso? De certa forma, é positivo, ok? Olha, gente, e Francis Tudy, que foi um perfumista, um grande perfumista, é uma pessoa de remome no mundo da perfumaria e eu sempre procuro trazer para vocês o nome do perfumista, porque a grande maioria das pessoas utilizam perfumes e nem sequer sabem quem foi o seu criador, né? E a pessoa ali tão importante, que deve ser sempre mencionada, acaba ficando ali nos bastidores. Então, assim, eu sempre procuro trazer para vocês o nome do perfumista e dessa vez é Francis Tudy, que inclusive já fez até outras fragrâncias da Casa Burberry, né? Que a Casa Burberry, desde 1981, entrou no ramo da perfumaria e se consolidou nesse ramo, tá firme e forte aí, apesar de ser uma casa de moda, uma casa de moda britânica, tá ok? E, gente, eu vou mostrar aqui para vocês a caixinha do perfume. Olha, essa aqui é a caixa do perfume, do Burberry Beauty e da Floral, vocês vão ver que está escrito aqui Floral, com outro toalete. Esse meu é da volumetria de 50ml, tá ok? Olha, ele é legal, a beça, o meu eu sempre o deixo com o seu fane. Tá, não sei se está conseguindo. Mas, enfim, essa é a apresentação. O frasco é um vidro estriado, tá? Essa fragrância aqui contém o xadrez da Casa Burberry. Aqui vem escrito Burberry British Whedon. A apresentação do frasco é bem parecida com a do Burberry British Whedon for Her, né? O tradicional. E esse perfume aqui contém uma combinação de aromática, de acordes frescos, cítricos e sensuais, tá? E, gente, quais são as notas que compõem a pirâmide olfativa desse perfume? Eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês, tá? Ó, as notas de topo são limão siciliano, pêssego maracujá, bergamota e laranja. Nas notas de coração, encontramos lótus, lilás, notas ozônicas, jasmin egípcio, melão e lírio do vale. Nas notas de fundo, encontramos o almíscar, notas amadeiradas, madeira flutuante, caramelo e o âmbar. Veja aqui, notas diferenciadas, né? Hum, o que eu sinto quando eu aplico esse perfume na minha pele, gente? Olha, logo assim que aplicamos o milho na pele, sobe bem forte o cheiro cítrico das frutas. Nesse cítrico das frutas, vem acompanhado num floral fresco aquático. Provavelmente do melão, que confere essas características aquáticas, o perfume. É... as notas ozônicas que eu li pra vocês, tá ok? E ele tem um leve adocicado, provavelmente vindo desse caramelo que contém a nota de fundo. Gente, esse perfume aqui, ele tem uma combinação perfeita das notas, tá? Francis Trude, fez uma combinação tão harmoniosa, que fica difícil você dizer que alguma nota aqui se sobressaia. Que eu diga pra vocês, ah, eu sinto muito forte o cheiro de lótus, ou sinto muito forte o cheiro do pêssego. Gente, aqui aí, notas estão em plena harmonia. Uma combinação tão perfeita, que eu posso dizer pra vocês, que esse perfume, resumidamente, um resumo subjetivo, é um perfume floral fresco aquático. E isso lhe confere características de um perfume suave, discreto, sutil, elegante, Que não vai incomodar os olfatos alheios, insensíveis. E também, você pode usá-lo em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer temperatura, tá? Ele é um perfume que eu acredito que nem em dias muito quentes ele pode desandar ou desagradar alguém, tá ok? É um perfume, assim, bem versátil, tá? E essa questão dele ser suave, dele ser um perfume agradável, né? Ele é extremamente recomendável, assim, pro dia-a-dia, pra uso no trabalho, sabe? Essas fragrâncias, tanto a Burberry British Widom, tradicional, quanto essa aqui, que é a versão floral, Elas têm essa característica de serem perfumes suaves, perfumes para o dia-a-dia, sabe? Que é super recomendável pra trabalho, qualquer tipo de trabalho, se você trabalha num escritório, próximo a alguém, Ou se você trabalha fazendo consultas, que você não pode desagradar o seu cliente, É uma fragrância super recomendada pra essas circunstâncias, tá ok? E ele, gente, não tem nada a ver com o cheiro do Burberry British Widom Floral, que é o tradicional, tá? Eles são totalmente diferentes, totalmente diferentes. O outro já tem uma lavanda bem proeminente. Esse aqui já não, esse aqui, ele tá constituído numa fragrância floral fresca, aquática, tá? Se você gosta de um perfume com um toque aquático, você vai se agradar dessa fragrância aqui. Bem, gente, ele tem uma projeção de uma hora, aproximadamente. Depois desse tempo, esse perfume aqui, ele fica mais rente à pele. E a sua projeção, e a sua fixação, é de aproximadamente seis horas na pele. É, isso é a minha visão do perfume, tá ok? É como ele se comportou comigo. Projeção de uma hora, e duração na pele fixação de seis horas, aproximadamente. Gente, senta o dedo aí no like, me acompanha por aqui, ou no meu Instagram, tá ok? Essa foi mais uma resenha de hoje, tá? E um beijo!